Dê o seu like e se inscreva no canal. Um grande abraço! Hoje eu aproveitei que o tempo abriu um pouquinho, fez um pouco de sol e filmei o shopping Beira Mar, que foi o primeiro shopping de Florianópolis. Espero que gostem do vídeo. Um abraço, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti